E ontem, após o resultado final, o candidato Rafa Zimbaldi, que terminou na segunda colocação, agradeceu os votos recebidos e fez uma análise também sobre este período com um vídeo postado em rede social. Olha só. Olá, pessoal. Rafa Zimbaldi aqui falando. Quero agradecer toda a população de Campinas, quase 43% dos votos válidos aqui na cidade de Campinas. Esse é o reconhecimento de parte da população que pediu pela mudança e eu quero agradecer com muito carinho toda a população que foi até as urnas votar, cumpriu seu dever cívico e quero agradecer também toda a nossa equipe. A equipe de rua, que trabalhou dia e noite, debaixo de sol, de chuva, as nossas equipes de gravação, os nossos mobilizadores, os nossos voluntários, nosso grupo de assessoria, todas as pessoas que se dedicaram nessa importante batalha, nessa importante campanha. Foi uma campanha muito difícil. Foi uma campanha brigando contra a máquina pública, todo o poderio da máquina, mas reconhecer aqui que nós fizemos tudo aquilo que nós podíamos. O plano de governo que nós construímos foi um plano de governo feito junto com a população, ouvindo a população. E agora a nossa missão continua na Assembleia Legislativa, cumprindo o nosso papel, cumprindo a nossa obrigação, trabalhando pela minha cidade de Campinas, a cidade que eu amo, que eu tenho orgulho de ter nascido. Então, eu continuarei lá na Assembleia, trabalhando pela cidade, ajudando o prefeito eleito. Eu vou trabalhar muito para trazer todos os recursos possíveis aqui para a cidade de Campinas. As diferenças partidárias, a concorrência da eleição se termina agora. Eu vou continuar trabalhando pela nossa cidade, pela nossa região metropolitana, muito firme, muito firme, cobrando o governo de Estado, investimentos aqui na nossa região, buscando recursos no governo federal. É dessa forma que eu vou continuar. Gente, quero agradecer todo o carinho, todo o apoio. E vamos juntos. Vamos cuidar da nossa cidade, vamos cumprir o nosso papel agora, fiscalizar, cumprir a nossa obrigação como cidadão, fiscalizar a gestão que vai assumir no próximo ano. Vamos juntos. Obrigado e que Deus abençoe a nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto